O que é isso? É um trabalho para o Barry. Volta ao esconderijo para mudar de nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mary, preciso que voltes à sala da bomba d'água para a sabotares. Epá, eu não sei. Como é que eu vou conseguir passar por aqueles lasers? Deves conseguir partir aquela caixa elétrica se lhe atirares com alguma coisa. Prime o botão do círculo para te aproximares da máquina de gelo e obteres um bloco de gelo. Em seguida, prima o botão do quadrado para atirares o bloco à caixa elétrica. Primeiro o botão do círculo para apanhar as coisas e o botão do quadrado para as atirar. Percebido? O que é isso, Mary? Tenta apanhar outras coisas na sala. Os inimigos derrubados podem ser apanhados com o movimento Stomp. Atira algo em esse guarda e solta até lá para o apanhares com o botão do círculo. Atira as ratazanas para dentro da canalização principal e entado nesse canto. Atira as ratazanas para dentro da máquina de gelo e solta-se. Já está, Mary. Com a bomba de água fora de aça, os serão obrigados a encaminhar à água através da antiga torre de canos. Que idiotas! Estão a cair que nem patinhos. O que é isso? O que é isso?